Raí cita disputa com o Leónan por vaga na lateral esquerda do Remo. Para não ficar de fora das notícias do Leão, se inscreve no canal. Aqui nesse canal você torcedor azulino vai ficar por dentro de tudo do clube do Remo. Diariamente tem notícias por aqui, então já deixa o dedo no like e se inscreve. Vamos ficar com a notícia. O Remo apresentou oficialmente, nesta quarta-feira, dia 21, o lateral esquerdo Raí, de 22 anos. Ele disputa uma vaga com o Leónan, um dos remanescentes da temporada de 2022. O novo azulino comentou sobre a busca pela titularidade. Leónan é um jogador muito experiente e quem jogar dará o melhor para o clube. Fica a critério do professor colocar. Nos times em que eu atuei, já joguei de terceiro e quarto zagueiro. Onde eu estiver, darei o máximo para o Remo. Ainda desconhecido da torcida azulina, Raí falou algumas características dele em campo. O lateral esquerdo também destacou o que podem esperar dele com a camisa remista. Tenho bastante força física, uma boa bola aérea, um bom passe e tenho bastante bolas longas. A torcida pode esperar bastante determinação, muito trabalho e humildade. Com isso tudo iremos alcançar todos os objetivos da temporada. O Remo vem se preparando para a disputa do Campeonato Paraense de 2023. A competição está marcada para começar no dia 21 de janeiro. O leão faz parte do grupo A, junto com Caeté, Itupiranga e Bragantino Pará.